Fala malandragem, beleza? Seja aí na área, galera é o seguinte cara, vou falar um pouco aí sobre o mercado negro, né? Se esse mercado negro vale a pena ou não. Vamos lá galera, deixa eu explicar uma coisinha pra vocês aqui. Como vocês podem ver, as minhas armas, as minhas principais armas é a Indomável, é a Porca, é a Tanato e é a Jack. E pistola, eu já tenho uma pistola que eu quero, eu não tenho nenhuma pistola que eu vou estar comprando em dinheiro. Eu também não tenho nenhuma faca que eu vou estar comprando em dinheiro, tá beleza? E a minha cabeça vai ser essa e a minha jaqueta ela já tá no nível máximo galera, tá? A minha jaqueta ela tá no nível máximo. Então, olha o tanto de grana que eu tenho aí. Essa grana, ela é praticamente inútil pra mim, tá? Então, nessas horas que o mercado negro vale a pena sim. A gente gastar a nossa grana todinha lá, porque eu não vou utilizar essa grana pagada. A não ser que venha coisa nova no jogo, mas eu acredito que não venha, tá? Então, eu vou estar gastando meu dinheiro todinho aí, cara. Vamos ver o que a gente ganha nesse mercado negro, galera. Vamos lá. Vamos lá, estamos com cento e oitenta e poucos mil, vamos gastar tudo, cara. Vamos gastar tudo, 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 tudo. Pra ver o que que vem, beleza? Esse mercado negro vale a pena nessa situação, tá galera? Isso, eu acredito que isso seja uma forma da gente estar gastando esse dinheiro verde, tá entendendo? Porque chega uma hora que não serve pra nada, né? Realmente ele não serve pra nada. Eu queria ganhar aquele oitenta ali, ó. Aquele oitenta é algum fragmento de alguma arma, tá? Então, galera, pô CG, vale a pena o mercado negro? Só vale a pena se for nesse estilo, tá? Se você tiver com a sua jaqueta full, se você tiver sem arma pra upar, tá? Então, vale a pena. Vamos lá, vamos lá. Beleza, vamos lá. O que que a gente ganhou? Beleza. Então, é isso mesmo que acontece. Quando a gente passa por um... Por um... Por uma coisinha dessa que tem uma interrogação, a gente pega fragmentos de alguma arma, tá? Eu queria muito poder pegar da Barracuda ou da Dolores. Beleza. Beleza. Vamos gastar nosso dinheiro todo, galera. O dinheiro todo. Não temos nada o que fazer aqui. Beleza. Eu queria muito ganhar aquela... Aquela bomba ali, ó. Aquela bomba é muito boa. Eu queria ganhar ela. Não sei se eu vou conseguir ganhar, não. Beleza, caixinhas. Opa. Pô, será que é só ela? Ah, não. O Trovão, o outro foi segundo. Beleza. Vamos lá. Ok. Vamos que vamos. Vamos gastar dinheiro todo, galera. E, galera, eu vejo gente aí que tem mais de um milhão, cara, de dinheiro, cara. Então, lembrando, não é porque eu tô comprando que vocês devem comprar, tá? Eu, como eu falei, só vale a pena comprar se vocês não tiverem nada pra fazer. Beleza. Ali tá falando que o mercado vai renovar daqui a... A cada 24 horas o mercado renova, né? Mas não tô nem aí, não, cara. Vou gastar logo tudo aqui. Porque esse de 80 ali tá bem difícil vim, cara. Vamos lá. Temos mais três rodadas. Dá pra gente fazer mais três rodadas. Vê o de 15. Porra, Trovão, meu parceiro. Trovão não, cara. Aí tá de brincadeira comigo. Nossa, quase. A última, galera. A última. Não veio. Beleza. Mais uma caixinha, ok. Quando ele chega a 10 mil, ele para. Tá certo? Ó, a gente ganhou só isso. Beleza. E ganhamos aqui 10 maletas. Vamos abrir essas maletas aí. Ok. Ok. Tá vendo, galera? O tanto que eu gastei e o que que eu ganhei? Ganhei nada, cara. Ganhei praticamente nada. Aí eu pergunto, vale a pena ou não? Então, realmente, só vale a pena se vocês não foram fazer absolutamente nada com o dinheiro de vocês. Tá bom? Porque, como vocês podem ver aí, ó. Eu não ganhei praticamente nada, galera. Ganhei praticamente nada. Tá? Isso pra mim não vai influenciar nada. Porque eu não preciso dessa grana. Eu não preciso desse dinheiro. Então, eu tô tranquilo. Beleza, galera? Vou encerrar o vídeo por aqui. Quem quiser me adicionar aí, ó. Tá eu e Dê. Dá uma pausa no vídeo. E, galera, lembrando. Eu só vou adicionar... Gente, nível 38 pra cima. Tá? Eu quero jogar com pessoas do meu nível pra cima. Tá? Eu não quero jogar com pessoas abaixo do meu nível. Tá? Eu espero que vocês entendam isso. Tá? E é isso aí, galera. Tamo junto aí. E até o próximo vídeo. Valeu? Tchau.